Fala pessoal, Pastor Pedro com mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar algo que vem também do meu coração, de um tempo de devocional, que está lá em João capítulo 4, e se eu pudesse deixar um título seria Adorando em Espírito e em Verdade. Bom, você sabe o que acontece talvez nesse capítulo 4 de João, é a história da mulher samaritana, Jesus está passando por essa cidade, ele se encontra com essa mulher no poço, acontece um diálogo com Jesus, Jesus começa a questionar a mulher, existe uma revelação para a mulher de quem era Jesus, que Jesus não era só um profeta, Jesus era o Messias, existe uma transformação que acontece na vida daquela mulher, ela volta para a cidade, pessoas se convertem por causa daquele ato de Jesus, mas tem um aspecto ali da conversa, tem um momento na conversa que é muito interessante, que a mulher começa a questionar Jesus a respeito dos judeus, a diferença entre os judeus e os samaritanos, a gente sabe que é uma confusão inteira essa, desde tempos antigos, desde quando tinha sido dividido o reino do sul e o reino do norte, existia essa rixa entre os samaritanos e os judeus, e daí a mulher chega a um questionamento a respeito da adoração para Jesus, a mulher entende que Jesus era um profeta, e a mulher pergunta para Jesus, ela questiona Jesus que os antepassados, tanto dos judeus quanto dos samaritanos, teriam que adorar naquela montanha, naquele monte lá, e eu quero ler esses versículos, João capítulo 4, a partir do versículo 21, eu queria ler então, fala assim, ó, Jesus declarou, Ele era a salvação, né? Versículo 23, Eu queria focar agora, principalmente a respeito do aspecto de adorar a Deus em um lugar, Quando Jesus está falando isso, junto com essa mulher, essa mulher ela quis dar uma de religiosa para cima de Jesus, ela quis dizer, apesar da mulher ter vários pecados, e Jesus confrontar a vida dela, né, falando aquilo que estava acontecendo na vida dela, a mulher ela quis dizer de que existia um lugar para adorar, que era ou no monte ou lá em Jerusalém, e Jesus ele traz um aspecto diferente para nós, que se aplica hoje para a vida do crente, para a vida daquele que acredita em Jesus, que acredita nas suas promessas, que nós não precisamos de um lugar para adorar, nós podemos adorar em espírito e em verdade, nós podemos adorar em espírito, né, em qualquer lugar que nós estivermos, seja no carro, seja na nossa casa, no nosso quarto, no nosso trabalho, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente pode ter acesso a Jesus e a Deus, e a gente pode se colocar nesse lugar de adoração e de busca a Deus, e a gente tem esse acesso a Ele, não depende de um lugar, a gente não precisa vir para a igreja para poder acessar a Deus, o problema é, Jesus ele fala isso, ele falou isso há dois mil anos atrás, e a gente tem esse versículo, a gente usa ele tanto, nós temos que ser adoradores que adoram a Jesus, a Deus em espírito e em verdade, a gente usa esse versículo, a gente entende, mas é impressionante como muitas vezes nós, eu me coloco dentro desse mesmo pacote, nós fazemos diferença na nossa adoração a Deus, dependendo do lugar que nós estamos, dependendo do lugar que a gente está, a gente adora a Jesus de um jeito, dependendo da música que toca, a gente vai adorar a Jesus de uma certa maneira, a gente se prende numa estrutura, num lugar, uma música, tem que ser uma música muito boa, tem que ser aquele cara de louvor, tem que ser essa música tocando, se não estiver tocando, sei lá, escutando um artista que você gosta, cristão, você não faz deboço, nós adoramos a Deus, então dependendo da condição que nós estamos, do lugar, dos nossos sentimentos, e a gente fica preso a isso, e como eu falei antes, a gente acaba adorando a Deus de formas diferentes, dependendo do lugar, me assusta pensar, como é difícil para o crente, muitas vezes, chegar num lugar de adoração, e simplesmente levantar a mão a Deus, levantar a mão aos céus, e começar a adorar a Jesus em espírito e em verdade, em um segundo, a gente limita, e a gente tem que, às vezes até o líder de louvor, ou quem está dirigindo, o pastor, às vezes, precisa ser construído um lugar, precisa ser construído um mover, para as pessoas entrarem, as pessoas se lançarem nesse lugar, sendo que não é necessário isso, Jesus falou, está disponível a qualquer momento, qualquer momento nós temos acesso à presença de Deus, e a qualquer momento a gente pode buscar Ele, a gente pode se render a Jesus, a gente pode buscar a Deus intensamente, mas a gente fica condicionando a nossa adoração, ao lugar que a gente está, e a forma que a gente está vivendo, e isso é uma coisa que vai do meu coração, porque nós precisamos mudar a nossa realidade, eu preciso mudar a minha realidade disso, eu também, às vezes, faço isso, dependendo da música que estiver tocando, vou adorar Jesus de um jeito diferente, sem perceber, a gente se prende à religião, e a religião fala isso, fala a respeito de a gente se envergonhar, tipo, um sentimento de vergonha, o que as pessoas vão pensar, se eu levantar a minha mão, se eu pular na presença de Deus, se eu celebrar, se eu buscar a Deus, e Deus não nos chamou para isso, Deus nos chamou para ter liberdade, Deus nos libertou, para viver nessa liberdade, e a gente, depender do lugar que a gente está, a gente adorar a Deus, agora faça uma avaliação da sua vida, do seu dia a dia, do seu tempo com Deus, você tem adorado a Jesus de uma maneira diferente, dependendo do lugar que você está, dependendo da música que está tocando, dependendo da pessoa que está dirigindo louvor, para pensar a respeito disso, e reflete um segundo aí, entenda a mensagem que eu quero passar para você, Jesus te chamou para adorar a Ele, em espírito e em verdade, independente do lugar que você estiver, Jesus te chamou para adorar a Ele, independente da sua condição, seja nas dificuldades, seja nos vales, nos montes, nos momentos que a gente está atribulado, esses são os momentos que a gente adorar a Deus, a gente tem que entender isso, em qualquer momento, busque ao Senhor, eu quero te desafiar através desse vídeo, em qualquer lugar que você estiver, meu, adore a Jesus, busque a Ele, seja no seu carro, seja na sua faculdade, em qualquer lugar, você tem acesso ao Santo dos Santos, então, desfrute dessa presença, se tem acesso, entre nesse lugar, e se conecte em intimidade com Jesus, é isso aí então pessoal, estamos juntos, espero que esse vídeo tenha abençoado, você e até a próxima. É isso aí pessoal, se você curtiu esse vídeo, se você foi abençoado, dá um like aqui, compartilha com as pessoas que você conhece, com seus amigos, seus familiares, se inscreve aqui no canal, se você não é inscrito, ativa as notificações, para você ficar sabendo de tudo aquilo que rola, no nosso ministério, na nossa igreja aqui, e é isso aí, até o próximo vídeo, Deus abençoe, falou.